Música Boa tarde a todas e todos Boa tarde Carlos Mink, boa tarde Deputada Marta, deputado Luiz Márcio Pacheco, nosso grande líder Assessoras e assessores Bem, eu queria fazer um anúncio aqui Em relação até um videozinho que eu já fiz Não sei como está Deputado Luiz Deputada Márcio Doutor Sérgio, por favor Fique aqui por favor, doutor Sérgio Então, a gente tem conversado em relação A questão, projeto nosso Que trata dos 150% E que traz de volta Aquele antigo artigo 42 Que virou 41A Então, a gente tem falado nos últimos 10 dias E o governo identificou um possível impacto No primeiro momento de 130 milhões Depois de 113, depois de 300 E agora, segundo eles, 800 Por conta daquela opção do 41 Na verdade, trata de 800 Mas líquidos seriam 400 Se nós contarmos também com a questão do imposto de renda E segundo os comandantes Tanto da Polícia Militar como do Bombeiro Quem optar Para A gratificação Ele vai, além de ter um imposto de renda Sobre essa gratificação Também sobre outros benefícios Que hoje eles não Eles não pagam imposto de renda É por aí, doutor Sérgio? Vira remuneração Vira remuneração Então, me disse o Coronel Henrique Que quando ele conversa Com as pessoas lá Principalmente os coronéis Quando ele explica Os coronéis Opa Por conta da correção do IPCA Próxima correção Então, se eles optassem Eles iam ganhar menos Do que o que ganham hoje Mas, é conta E conta é matemática Então, o governador me pediu No dia de ontem Que nós pudéssemos tirar a medida Eu negociei com ele Que voltaria quinta Mas, se nós não chegamos A um bom termo Mas eu já anunciei Que seria quinta Então, só para anunciar Que nós vamos retirar O projeto que trata Da pauta de hoje Que trata Do 150% E Do 41A Presidente Só que tiram a dúvida O nosso projeto Ele é o poder do governador Vai mudar Vai ser determinativo Já mudou Já tem um texto novo Pois é Mas o segundo governador Afirmou em audiência Com os setores Da categoria Em função daquele decreto De lei inconstitucional Ele já estaria pagando Se ele já está pagando Como é que vai impactar A força? Eu não estou entendendo Ele está pagando Ou não está? 150% sim Se ele está pagando Não vai impactar de tudo Não é porque Ele só não está É porque o além É que ele não está pagando Que é a questão dos inativos E dos pensionistas Que a opção Que estaria determinada na lei Os 150% sim Mas o que veio No projeto de lei Que vai além Que é a discussão Da opção Da opção É que não está sendo pago Da reserva remunerada Da reserva remunerada Aquela coisa dele tem um ano O militar Para buscar A remuneração A gratificação E não É isso O cargo a mais Não é cargo como é O posto a mais O posto acima Ele está dizendo Que a paridade Isso Vai dar um impacto De 400 milhões Líquido Líquido, líquido Então Mas a vontade dele Eu senti que é para É fazer É porque O senhor me permite Presidente Porque na verdade O cálculo Luiz Quando foi discutida A possibilidade Da troca Há um debate Eu conversei isso Muito com o presidente André Siliano E com o jurídico Inclusive das associações Porque qual é O grande questionamento O que que impede Isso é um instituto Quando você pega Um aposentado De 8, 9, 7 anos Meu presidente Do Rio Previdência Aqui Você pega um aposentado De 8 ou 9 Que já tem Imposto acima E a gratificação De inatividade Ao fazer o processo De escolha Pela nova gratificação Faz uma redução Você cria É quase criar Um instituto Da desaposentadoria Você está tirando Uma Você está saindo De uma realidade E indo para outra O que que impede Que amanhã Isso é um debate jurídico Ao fazer esta opção Ele entra na justiça Pedindo Se ele ganhar Nessa nova gratificação Um X a mais Ele entra na justiça Pedindo o retroativo De tudo que ele não teve Vai criar um impacto Para o Estado Um debate jurídico De um tamanho absurdo Porque por exemplo Se ele Ele sai do posto acima Da gratificação Por inatividade E ganha Essa nova gratificação Ele vai dizer o seguinte Olha Com essa nova gratificação Eu ganho 300 reais a mais 400 talvez 300 Olha Pensando bem Se eu tive o direito Dessa nova gratificação Por que que eu não tenho o direito Não Eu sei presidente Mas esse instituto Foi criado agora Não presidente O que eu estou dizendo é o seguinte Mas Para o direito Tudo e nada pode O que eu quero dizer é o seguinte Cria Um advogado Eu estou falando Porque advogado Chama e diz assim Vamos entrar na justiça Vamos embolar o meio de campo Aqui mais a questão A questão Márcio Com todo respeito Para contribuir com a sua fala É só isso A questão é que Para muitos Eles querem as duas coisas Eles querem as duas Querem o custo acima E aí não dá Então nós vamos ter que optar Eu entendo que é daqui para frente Tá Márcio Porque essa gratificação Nós queremos agora No final do ano Eu também Então não seria o caso Dessa possibilidade de retroagir Na minha Não, eu também acho que não Que é quem vai para a reserva remunerada Ou para a reforma Então Não, mas isso estará no texto Porque nós já temos um texto Novo É, eu estou chegando um texto Eu mesmo fiz Eu mesmo fiz emendas ao projeto Ok Então Primeiro esse caso Segundo caso É a questão São dois São dois casos Questão dos servidores Da fazenda Aquela carreira Rio Previdência Fazenda e Planejamento Nós É o controle É o auditor É aquela carreira de Estado De gestores Gestores Esse é o São dois PLs Gestores e Rio Previdência Isso Só que Eu já conversei com os dois Com as duas representantes O governo está mandando Diz que já protocolou agora Hoje É Deixa eu mandar para ele Deixa eu mandar para ele Marquinhos, manda imediato Então chegou a casa Dois Duas mensagens E aí O que que nós O que que eu conversei Hoje Sobre A possibilidade dos vetos Nós vamos retirar Os dois vetos E a ideia Tanto a polícia penal Como essas duas mensagens Que a gente possa acordar No colégio de líderes Que eu possa fazer Uma republicação Amanhã da pauta Ainda hoje Com a pauta Para amanhã Com essas três mensagens Polícia penal Carreira da Rio Previdência E gestores Presidente Só uma questão de ordem Questão de ordem Perdão Luiz Eu mandei a mensagem Eu entreguei a vossa excelência Entreguei também agora O presidente Do Rio Previdência Porque há uma dúvida De interpretação Que eu não a tenho Mas eu me coloco No lugar de engenheiro Não sou jurista A legislação eleitoral Diz Que Revisões De planos E de sete e de sete Que tem aumento de salário Se dê até Cento e oitenta dias De fim do mandato Que carreria em 30 de junho 30 de junho O nosso presidente Do Rio Previdência Que eu dei o documento Leu um outro artigo Que fala de remuneração geral E na remuneração geral Quando o trapasso IPCA É 30 do 4 De abril Eu acho Que ele está enganado Mas se alguém esclarecer E se tiver dúvida A gente mata tudo Essa semana A ideia é essa A ideia é trazer tudo Até quinta-feira Hoje Hoje é 29 Hoje é 29 E não é 30 Porque a eleição é 2 Tudo essa semana Mas eu acho que a procuradoria Tem que dirimir a dúvida Eu não a tenho Mas Eu não sou dona verdade Em 14 nós fizemos As votações Até 30 de junho Exatamente Mas na dúvida Se a gente pode Resolver isso agora A tempo Por conta Mais ainda Por conta do regime Eu acho Então Deputado Márcio Saudar os outros parlamentares Que chegaram agora Deputado Carlos Já estão Agora não Já estão há algum tempo Jaumir Renata Dani Flávio Serafini Isso aí Vamos lá Sérgio Fernandes Márcio Vamos fazer Vamos adotar aquele sistema nosso Vamos ler E depois vamos voltar Para discutir O que não tiver consenso Está ok Presidente Questão de ordem Questão de ordem Eu encaminhei A vossa excelência Conforme Combinado Nessa última Reunião nossa De colégio de líder Toda a documentação Perdimente A questão Da participação Da caixa de previsência No sistema Banerj Eu oficiei Para a vossa excelência Para a vossa excelência Mandar para a secretaria De planejamento Então eu pedirei A vossa excelência Que o primeiro Da pauta Fosse novamente retirado E o senhor Encaminhasse o ofício Ao planejamento Ok Retirado o primeiro Vamos Doutor Márcio Pacheco O segundo Segundo manter Seu presidente Vamos ler Que trata Não tem Não tem acordo Gostaria É sobre Eu queria mais uma vez Sugerir a possibilidade Da mudança Da emenda Seu presidente Estão Sei que é delicada Acertou o texto E a emenda não A emenda É acertou o texto Mas não Vamos passar E depois vamos voltar Vamos dar um caminhamento Mas a gente consegue Resolver O terceiro O senhor presidente Manter Deputada Marta Delegado Ok Então vamos voltar Tem problema Vamos discutir É que Vamos discutir Você quer Você olha só Ao final Ok Vamos embora Vamos Manter O quarto Manter O coração está duro Hoje está Obrigado 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 Hoje não Não resolve Hoje não dá Vamos embora Manter Ou no quarto Sem prejuízo O quinto Senhor presidente Eu quero propor Manutenção do veto Que tem mensagem Envia Três mensagens Vindas Ok Esse está Superado Três mensagens Aí manter Ok Sexto Senhor presidente O sexto É manter Por uma questão técnica Pelo seguinte O período Que foi alocado Aqui no texto Até junho Não Está dizendo Doze meses Encerrados Em junho Foi um veto Parcial Nesse sentido Não dá Para encerrar Indo em junho Vamos voltar É só por isso Vamos ao mesmo sistema A gente Volta Olha só Que é parcial É parcial Não Eu não vou discordar Não Senhor presidente Ok Eu acho Que apesar Da intenção Ser boa O período É anual E se a gente Mexer nisso É isso Vai mexer Na parte Que já está Aprovada No regime Porque o que está Pendente Foi para o Supremo É o investimento E o triênio Nós estamos falando Da correção do IPCA Eu estou até concordando Por isso que Mas o senhor É soberano Mas não é não Mas isso aqui Eu vou retirar Porque isso aqui A gente pode ter Uma forma de De pressão futura Retirar Retirar Porque a gente pode ter Isso aqui como negociação Junto lá Do regime Então retirar O seis O sete Ok Luiz Ok Porque nós O dispositivo Que foi copiado Aí Esse projeto Eu que construí Junto com Vossa Excelência Nós copiamos Ipsilita A emenda Lá Da proposta Em 16 Que criou O teto de gastos Do governo federal Ele fixou Os últimos 12 meses E depois Correção com o IPCA Vamos, Márcio O sete O senhor havia falado Como nós Estamos mandando mensagem Ok Por isso manter O presidente Só para ajudar a gente Informa o número Da mensagem Mensagem Só para a gente pegar Logo a mensagem Mensagem Número Está retirando 14 Mensagem 14 É a mensagem Manter o Veto Chegando a casa agora Nós vamos publicar Atenção assessoria da mesa Publicar as mensagens Chegaram agora No diário oficial extra E republicar Juntamente com A pauta do dia de amanhã Isso É isso Para manter Não, manter O que a gente combinou Foi retirar Até aprovar o outro Na hora que aprovar o outro Ele está prejudicado Eu fiz o encaminhamento Deixa eu perder Para o Luiz Paulo Não, eu sei Não há problema Porque na hora que aprovar o outro Ele está prejudicado Não há problema É que eu estava fazendo O encaminhamento Deixou o Luiz Paulo Me derrotar Só o Luiz Paulo Diz só eu Que ele sempre sai derrotado Deixa ele vencer Aqui Venceu Porque a minha mente Venceu Eu não posso simplesmente Pedir para retirar Pediu para manter Perdi Não Vamos retirar O sétimo Tranquilo Também tem A mesma coisa O gestor Mesma coisa O gestor Retira Retira Dá o número Da mensagem Do gestor 15 Mensagem 15 Então Retira Votando De amanhã Para quinta Na próxima semana Esses dois vetos Retornam a pauta Para a manutenção Tá bom Nono Essa questão da CEDAI Nono Manter Seu presidente Dez Não Nono É manter Para manter Eu vou Eu vou encaminhar Pela derrubada Tá Tá bom Márcio Seu presidente Esse é o projeto Dos companheiros Da CEDAI Nós temos Posição firmada Pela derrubada Do veto Não tem acordo Não Acho que tem que ir Para o voto Eu sei Ok Ok Não Sem acordo Não tem acordo Vai para o voto Décimo Não tem problema Décimo Autorizativo Mas é manter Tá da Márcio Marta Tá bom Então essa tem discordância Ok Ele é autorizativo Tá Márcio Décimo Primeiro Derrubar Ok Primeiro Décimo Segundo Márcio Qual é o segundo Que fala Valdeque Tem uma discordância Aqui no artigo Segundo Dá uma olhadinha Por favor Destinará o imóvel Que está atacando Onde estiver De seu domínio Como centro É a destinação Eles querem Especificamente A destinação Não Ele quer que derruba Mas mantenha Um segundo É autorizativo Pode derrubar Derrubar Décimo Segundo Deixa eu dizer Deixa eu fazer aqui Só uma fala Sobre esse projeto É unanimidade Todos os lugares Que a gente anda Essa possibilidade Mas Eu sei Márcio Mesmo quando Retirei de pauta O primeiro momento Que é uma forçação De barra Porque o que define É a lei federal Mas muitas das leis Que nós criamos aqui A legislação concorrente Não é isso Deputado Carlos Mink E a gente avançou Depois com o entendimento Nacional Por conta do estado Do Rio de Janeiro Então tem que manter Ou derrubar Entendeu Márcio É uma questão É Do faturamento Das empresas Que se enquadram No programa federal E nós sabemos Que é uma legislação federal Mas como algumas Como eu mesmo disse aqui Fala Do simples Do simples nacional O que que acontece O sujeito Paga Menos imposto Quando fatura Até 3 milhões 600 mil reais No ano Ele tem o simples Ele paga Pelo faturamento Perdão Pelo estimativo É isso deputado Luiz É isso Estimativo É Aí deputado Márcio Vem Ele deixou de pagar Uma boleta Está ainda dentro Do 3,6 600 Deixou de pagar O imposto Aí ele é penalizado Ele é retirado Do simples Certo ou não Mas ele ainda não Faturou acima De 3,6 E acontece também Que por um momento Um mês ou outro O faturamento médio Dele dos últimos 12 meses Pode subir Do 3,6 Da mesma forma Ele também é retirado Ora Se ele não pagou Porque ele teve problema Financeiro E ele é retirado Ele vai ser penalizado Duas vezes Entendeu Márcio É uma legislação concorrente É questão Você botou aqui Mantenha ou derrubar Eu não sei presidente Mas eu já estou entrando Não deixei ninguém discutir Não vamos discutir É só para a gente Eu entendo Primeiro eu acho que o debate Que traz vossa excelência É fundamental para o Estado Acho que tem uma questão De mérito aí Fundamental O que aponta Contra a laudoria da fazenda É que tem uma questão técnica Hoje Sistema quarto Um sistema que inviabiliza A execução Do 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 que pensa Eu não sei presidente Se caberia aqui Uma audiência pública Com a fazenda Para criar Um instrumento Para realizar Porque o mérito é bom Vossa excelência Traz uma questão Está congelada há muito tempo O problema é Que tecnicamente Não vai ter como fazer hoje Por causa do sistema Ele corta Presidente É isso Mas para isso Precisava trazer A chama Se puder retirar Porque o problema é o seguinte Hoje o sistema Derruba o veto O sistema não vai executar Tem que criar um sistema novo Ele não existe Não é política Presidente Olha só Eu queria sugerir A vossa excelência Nessa esteira Do Deputado Márcio Pacheco Colocou Que Se a gente fizesse Uma audiência pública Pela tributação Chamasse esse órgão técnico Chamasse a Fé Comércio Chamasse a FIJAM A Procuradoria É isso É isso E aprofundasse esse debate Retirado a décima segunda Então vou convocar a audiência Só por isso O projeto é bom Mas não tem como fazer Por causa do Do sistema Décimo terceiro Deputado Márcio Mantê Seu presidente O autor quer falar Alguém que queira defender Décimo terceiro Décimo segundo sim Vamos para o décimo quarto O projeto não é meu É do Fábio Silva Mas eu queria Ter a oportunidade de discutir Décimo quarto Deputado Carlos Mink Mantejo Lá no final Márcio Isso aqui é o seguinte Eu sei 100% Do que vai para o FECAM Você pega 1% Do 100% Para a educação ambiental Que é um programa Quem vai tocar É a própria secretaria Eu sou Contrário Eu vou além Não Não é 1 a 5 não Eu sou a favor De que seja Que fosse 25% Desse recurso Fosse para a educação Depois a gente volta Na questão É 1% E é um programa Que a secretaria Vai tocar Mas hoje Tem um programa De agentes ambientais Lá não tem? Vai gastar mais Do que 1% Eu acho que o coração Está duro aí É Não é meu coração não Tá bom Cadê o pessoal Da Casa Civil Está todo mundo aí O coração Está uma pedra Não sei É impressionante Vamos ficar com a possibilidade De ter o coração Mais macio depois Vamos lá 15º Deputada Lucinha 5 ou 9 Derrubar Derrubar 14º Estou no precipício Aqui já O coração Amaciano o coração Mudou o status Matos Era M Agora é M Barra D Vamos lá Março 15º Presidente Eu queria Estou 16º O 15º É derrubar Ok 16º Presidente Eu recebi aqui Quero encaminhar Vossa Excelência Que o Detran encaminhou Sobre O 16º A perda Da receita Do Estado Com relação A matéria O 16º Por isso É manutenção Do veto Mas eu Quero encaminhar Aqui Senhor presidente Sim deputado Luiz Olha só O PL Trata de Três temas Então Eu tinha orientado A minha assessoria Que Promovesse Viu deputado Deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio O Luiz Vai encaminhar Uma questão ali Pode ser essa saída Márcio Olha só O artigo primeiro É que dá impacto Na receita O artigo terceiro O Detran Alega Que ele tem Uma portaria Dele tratando disso Desde quando Portaria Do Detran Impede Da gente Deixar Na mesma Tessitura É que é para aceitar Cartão de crédito Cartão de débito Enfim E pixi São as moedas Então eu mantenho o veto No primeiro E derrubaria E derruba No terceiro O terceiro E no segundo Aí ao exame De vossa De vossa excelência Porque O que que Quando o CONTRAN O CONTRAN Faz uma resolução Quando ele faz Uma resolução Ele trata Do tema Se ele não Trata do tema Pode os estados Tratarem Porque não está Contrariando nada O que a gente Está querendo É que esses exames Que o Detran Faz Pudesse ser Objeto De estar Atendido Dentro dos planos De saúde Mas não estou Fechando a questão Para reflexão Eu vou no Luiz Eu acho que tem que dar A oportunidade O sujeito tem um plano Pode fazer pelo plano O que que vai pagar Duas vezes Eu mantenho o veto No primeiro E derrubar o segundo Terceiro E derrubo o segundo Terceiro e o quarto Ok Ok Luiz Mantenho o veto No primeiro E derrubo os demais Então O quarto De novo Nós vamos manter o veto Fazer o destaque Atenção assessoria Derrubo o veto No segundo Solução siciliana Solução siciliana Sempre Voltamos pela manutenção Salvo o destaque É É aquilo Salvou muita gente A mesa vai fazer o destaque Método siciliano Décimo sétimo Derrubado Deputada Marta Está com prestígio Ok Voltamos agora As Um foi retirado O dois Tem alguma solução Deputada Deputadas Dani Renata E Flávio Nós poderíamos Fazer o Vou fazer um encaminhamento A gente Faz o veto parcial Que é Manter o veto Na emenda Porque o texto Da lei Está acordado Aqui E imediatamente Quando virar Vigou Entrou em vigor A gente faz Uma emenda A lei É ué Fazer o que Ué Não tem problema nenhum Eu já vi Estacionar a lei Sem data Para entrar em vigor Já viu isso Sem data Vale o código civil É não Estou sendo Queria ajudar aqui Mas Senhor presidente Eu queria Podemos então Eu preferi o contrário Você ficou discutir Queria pedir o senhor Sâncio Derruba o veto E faz uma emenda Para tirar a emenda Não Ao contrário Retira de pauta E aprova um projeto Agora E aí Não aqui Vamos fazer mais bonito Márcio Retira de pauta E vota um projeto A gente faz um acordo O seguinte A gente derruba Derruba E 48 horas Apresenta um projeto Modificando a emenda E a gente traz a pauta Na próxima semana E modifica a emenda Sim Mas quem tem que fazer É essa deputada Renata Claro Tem esse encaminhamento Senão a gente vai ficar Discutindo aqui Márcio 40 minutos Pode repetir a proposta Derruba o veto Apresenta Nas próximas 48 horas Um projeto de lei Modificando a emenda Porque o texto está acordado Nós acordamos o texto E não modificamos a emenda Foi isso que aconteceu No plenário Qual o compromisso? Márcio Uma vez virando lei A gente apresenta a emenda E eu trago 48 horas E eu trago 48 horas para a pauta A emenda Senhor presidente A autora principal Não está aqui do projeto Um projeto de lei Que é fundamental Afinal de contas A gente está falando Do genocídio Da juventude negra A resistência A resistência do governo Com relação A palavra genocídio É uma resistência Que nós entendemos Como Irrelevante No sentido Daquilo que a gente Consegue Pactuar em termos Em termos de sociedade Hoje Uma vez que o genocídio É uma realidade Então A gente está querendo entender Que o governo Também é contra o genocídio Portanto Ter um dia Que possa Trazer esse debate Sem dúvida nenhuma Seria muito pertinente Então É claro Que Tentativa De pactuar E obviamente A autora principal Do projeto de lei Não está aqui E a gente sabe Que esse é um debate Muito caro E especial Para a bancada Do pessoal Para a bancada De mulheres pretas Defensoras Dos direitos humanos Que somos Então Nesse sentido Eu acho Que vale Pactuar E também Conversar Com a autora Principal Afinal de contas Quando falamos De genocídio Não estamos Necessariamente Oi Não necessariamente Estamos acordosando Este governo De genocídio Eu acho Que essa Eu acho Lamentável Sinceramente Líder do governo Márcio Pacheco Acho lamentável O governo do estado Não se sensibilizar Com o genocídio Hoje da população Preta Que é uma realidade No Brasil Então Colocar um nome Não vai imputar A culpa ao governo Mas retirar o nome Diz muito Sobre qual é a política Deste governo Então realmente É lamentável Que a gente De novo Retorne A esse debate Da forma Que está sendo feita Afinal de contas A gente está falando Da lei João Pedro De Matos Uma criança Que foi assassinada Dentro de casa Com a casa Metralhada Em plena pandemia Quando tínhamos ali Toda uma situação Onde estar em casa Era o dever Daquela criança Então Isso nos traz Um lamento profundo Um lamento profundo Do quanto Que a gente Espera que um governo Como esse Se corresponsabilize Ao enfrentamento Ao genocídio Da nossa população negra Eu não sei Se a deputada Mônica Falou com A deputada Dani Então Ah A Isa está ali Então passo a palavra Antes que eu dê Uma decisão final Aqui Da forma que Eu imagino que seja Então passo aí A Dani Deputada Dani Por favor Presidente Queria só retomar Que fizemos esse debate Enquanto conceito No último colégio De líderes E eu gostaria De reinformar O governo Sobre isso Porque há uma preocupação Que eu acho Que é pertinente Do líder do governo E de sua base De não atrelar O debate Dos homicídios Da juventude negra Única e exclusivamente As forças De segurança pública Quando a gente usa A palavra Extermínio Conceitualmente Ela está vinculada A letalidade policial Quando a gente usa A palavra Genocídio A gente amplia Porque genocídio São inúmeras formas De retirada Da vida Ou de adoecimento Da vida Das pessoas Então por exemplo O epistemicídio acadêmico Ou seja A ausência De contribuição Da população negra Em diáspora Dentro da academia Dentro da universidade É uma forma De genocídio A ausência De representação Política A ausência De representação Nas telenovelas E nas diversas Artes É uma forma De genocídio Então a gente Despessoaliza O debate Da segurança pública E atrela Um conjunto Da sociedade Mas tudo bem O governo Tem a sua Base E seus pares Para se reunir E debater De outra forma Mas eu queria Explicitar O que significam Os dois conceitos Conversei aqui Com a assessoria Da deputada Mônica Francisco Que é a primeira autora E a deputada Ela aceita o acordo Em termos da aprovação Aqui do projeto Mas ela não se compromete Em ser ela A autora A apresentar um projeto Em 48 horas Porque para nós Para a nossa base Também que nós Nos referenciamos A ela Utilizar o termo Extermínio Ao invés de genocídio É um empobrecimento Do debate É focar em uma parte Que óbvio Vitima vários jovens Mas para nós Não é o único problema O único problema Não é a letalidade Da segurança pública Existem inúmeras formas De genocídio Da nossa juventude Mas é isso Recapitulando Presidente e líder Do governo A autora aceita Que o projeto Seja aprovado E deixa aí livre Para que algum deputado Em 48 horas Apresente a correção Da emenda De acordo com o que É o interesse Da base do governo Mas ela não se compromete Em apresentar A outra saída É nós retirarmos De pauta E a autora Reapresentar o projeto Também não Então Vamos para o voto Eu prefiro que vá para a votação Vamos para o voto Ok T3 Auxílio alimentação E transporte Presidente Posso falar Deputada Marta Boa tarde a todas e todos Antes de falar sobre o projeto Eu só queria manifestar aqui A questão dos servidores da CEDAI Que o PDT não abre mão De estar ao lado dos servidores da CEDAI Presidente Eu queria só fazer Primeiro um alerta A CCJ Porque tanto o projeto Número 3 Que o autor inicial É o delegado Carlos Augusto Marcelo Seria bom Você acompanhar Quanto o projeto Número 10 Que é do deputado Márcio Galberto Ambas estão com o mesmo número Então o 3 está como 4668 Ah, desculpa Erro meu É 4668 4668 Erro meu E mil desculpas Aí, presidente Eu só queria fazer uma retrospectiva Nós retiramos esse projeto aqui Eu estou me referindo ao primeiro Da pauta Que é o delegado Carlos Augusto E eu Nós retiramos esse projeto Três vezes de pauta Com o compromisso Da liderança do governo De em janeiro Proceder uma reunião Para tentar ajustar A possibilidade Desse auxílio alimentação E aí A reunião não aconteceu Depois Houve uma conversa Do deputado Márcio Pacheco Quando eu fui perguntar a ele Sobre a reunião Ele disse que o então secretário Alan Tornowski Disse que vamos juntar tudo Para discutir tudo junto E essa reunião também nunca aconteceu O que nós temos concretamente? Nós temos que a Polícia Civil Tem 8 mil servidores Com os inativos e pensionistas Daria um número de 16 mil Enquanto que a Polícia Militar E o Corpo de Bombeiros Tem um quantitativo de 66 mil A Polícia Militar recebeu um aumento De 28% A Polícia Civil recebeu um aumento De 15% a 18% Então poderia ter recebido Os 28% Porque o número da Polícia Civil É infinitamente menor É um terço do número Da Polícia Militar E o governo quer que nós concordemos Que o policial receba 12 reais de vale alimentação Alguém aqui tem coragem De dizer que isso é legítimo Um policial civil Passar um dia de plantão E receber 12 reais De auxílio alimentação Então, presidente Eu acho que nós não vamos conseguir Chegar a um acordo Eu não vejo motivo para retirar Porque o governo também não vai fazer Então queria já Ponderar com vossa excelência Que eu quero apresentar Aí quero discutir com vossa excelência Ou eu apresento um destaque Mas eu quero pedir verificação de coro Porque eu acho que a gente não vai Eu não posso aceitar Que essa casa Considere que 12 reais De vaga alimentação Representa ou respeita O servidor policial civil Me desculpe Mas eu não concordo com isso Vamos para a votação Vamos ao Quarto da pauta Deputado Márcio Mink Valdec E Mink Olha só Isso aqui é a questão Do ensino médio Vossas excelências Tem dois projetos na pauta Que a gente ficou de negociar Para derrubar O mundo já foi derrubado Do 1% E do mercado lá Está quase Mas vamos aqui Ei Márcio Isso aqui é o seguinte A questão Está aqui também o Flávio Serafini Que é um dos autores Do ensino médio Sim senhor presidente Nós fizemos uma Fizemos uma reunião Ampla com O secretário O deputado Valdec Participou O deputado Flávio Serafim Houve um desdobramento Dessa reunião Com Os deputados Inclusive com assessoria Para encaminhamento Feito pela casa Eu Mantive Aquilo que nós acordamos Que era a reunião Com os deputados Nós fizemos Subsequente A reunião Do colégio de líderes E eu havia dito Que não havia o compromisso De Até porque no meu entendimento Já havia perdido o objeto Já está sendo implantado E aí Era preciso que Viesse o modo desoperante Da maneira que isso ia ser aplicado Mas que de fato O projeto já tinha sido Já havia perdido o objeto No encaminhamento da casa civil Pela manutenção ao veto Presidente Queria fazer uma manifestação aqui Por favor Por favor Obrigado De fato aconteceu O que o deputado Márcio Pacheco falou Na última vez Que o veto Esteve na pauta Nós combinamos De retirá-lo Em proveito De uma reunião Que foi feita Inclusive Márcio Aí tem os dobramentos Que talvez você não tenha Acompanhado Nós fizemos Uma primeira reunião E combinamos Inclusive De constituir Um grupo de trabalho Lembra disso? Até comendei com você Em off Antes de formular a proposta Flávio também Para que a gente pudesse André De maneira Regular e contínua Fazer a discussão Sobre a implantação Desse processo na rede Esse processo Esse grupo de trabalho Vou esperar aqui Estou esperando o líder Acabar ali, presidente Está do Márcio Então, Márcio Esse grupo de trabalho Se instalou Mas depois Nunca mais aconteceu Nunca mais aconteceu E nós estamos Há cerca de 10 dias Ou 15 Sem contato Com o secretário De educação Espero que não seja Nada de saúde Mas ele está fora Do circuito Há cerca de 15 dias Aliás, ele tinha Um padrão Que eu quero aqui Ressaltar novamente Ele tinha um padrão De dialogar E de conversar Mas nos últimos 15 dias Ele está completamente Fora do circuito A gente não tem Nenhum contato com ele Temo até que ele Não esteja bem Espero que esteja E o fato concreto É que esse projeto Deputado Márcio Pacheco Líder do governo Ele ajuda o governo Porque André Se você consultar Qualquer segmento Da educação estadual Consultar a associação Dos diretores Por exemplo A DERJ Consultar os outros movimentos As escolas estão Na maior confusão Na maior confusão A implantação Dessa reforma Deputado Luiz Paulo Na rede estadual De educação Está um desastre Esse projeto Ajuda o governo Que não nega A implantação Da reforma Mas propõe Que esse ano Seja um ano Para que o governo Possa discutir E dialogar Com a comunidade Educacional O que nunca aconteceu Então Na minha modesta opinião O projeto Não entra no mérito Se a reforma é boa Se não é Se o conteúdo É esse ou assado Mas ele ajuda O governo Deputado Flávio A operacionalizar Uma reforma Que está sendo Um desastre Está sendo um desastre A maior confusão Nas escolas Deputado Márcio Pacheco Eu não vou nem desafiar Eu vou convidar A vossa excelência A entrar em contato Com qualquer escola estadual Escolha no sorteio Escolha aleatoriamente E pergunte Como está Esse processo Na rede Está uma coisa Absolutamente Sem controle E sem direção Então eu queria fazer Essa ponderação Pelo visto A gente vai para o voto Mas é um projeto Que ajuda o governo A organizar Essa situação Que está desorganizando As escolas estaduais Em toda parte Eu tenho andado em escola Eu ando em escola As associações Vêm aqui na Assembleia O MIMC tem um contato direto Por exemplo com a DEC Eu tenho O Márcio O Flávio tem O Sérgio Fernandes tem É um depoimento Que eu estou dando É um projeto Bom para o governo Que organiza Esse processo Na rede Que está completamente Desorganizado E nos últimos tempos O secretário Parou de dialogar Parou de fazer contato E o GT Que nós combinamos Naquela reunião Se instalou Mas nunca aconteceu Então Pelo visto O governo Vai manter a sua posição Eu quero lamentar Que é um projeto Que ajuda o governo Nem entra na discussão Do conteúdo da reforma Nem entra Isso é um outro debate Infelizmente as escolas Estão batendo cabeça Os professores Não sabem o que fazer As direções das escolas Não sabem o que fazer É uma pena Que o Rio de Janeiro Um estado de vanguarda Esteja enfrentando Essa situação Seu comentário Quero fazer Presidente Só para complementar Porque eu estou muito Contemplado pela fala Do deputado Valdeck E também dialogar Com o líder do governo Eu quero ressaltar Presidente Que a gente esteve Muito perto De um acordo Onde a reforma Começaria a ser implementada Esse ano Mas com muito menos impacto Do que está ocorrendo A gente inclusive É deputado Márcio Importante falar isso A gente inclusive Eu coloquei diretamente Para o secretário Que se a gente Fechasse aquele acordo Eu encaminharia A favor Da manutenção do veto O secretário Disse que teria acordo E depois Não deu mais sinal Resposta E começou a trabalhar Com uma política De fato consumada Ou o que parece Porque aí obviamente Já passaram mais Duas ou três semanas É um comportamento Que nos chamou a atenção Porque não tinha acontecido Dessa forma até agora Aqui com a Secretaria De Estado de Educação Eu quero destacar Presidente Só um elemento Após essa questão Eu aprofundei Uma análise Dessa questão Do ensino médio E eu quero dizer uma coisa As melhores As melhores escolas As melhores escolas Do Estado do Rio de Janeiro Estão tendo O seu projeto Político-pedagógico Extremamente impactado Pela maneira Que a Seduc Está conduzindo Esse processo As escolas interculturais Que são as que Têm maior índice De aprovação Todas elas Estão com Mudanças arbitrárias No seu projeto Político-pedagógico Por conta dessas mudanças Que a Seduc Está colocando Então Se a Seduc Fugiu do acordo Que estava desenhado A gente não tem Outro caminho Para mim Pelo menos Que não seja Para o voto Porque eu não vou assistir O desmonte De projetos Político-pedagógicos Que passaram Por diferentes governos Que enfrentaram dificuldades É porque o governo Simplesmente Se retirou Da mesa de acordo Quando eu já tinha Formalizado Inclusive Para o deputado Márcio Pacheco Que ia encaminhar Pela manutenção Do veto Se a gente Fechasse ali Um ponto da discussão Que teria sido importante Presidente Presidente Estado Carlos Mink Também contemplado Com o meu camarada Professor Valdeck Com o meu camarada Serafine Eu não fui para essa reunião Com os secretários Não pude ir Mas acompanhei diretamente Achei que a negociação Estava muito boa Como disse o Flávio E estava confiante No acordo Estava disposto Também a encaminhar A manutenção Do veto Em vista do acordo Nos termos Que o Serafine falou E que o Valdeck falou E eu André Siliano Presidente E Márcio Eu apresentei hoje Para os meus coautores Aqui Valdeck Serafine Para o Márcio Pacheco Meu líder Ecoespiritual Uma emenda Supressiva Do artigo Primeiro E do parágrafo Primeiro Que são aqueles Que falam Especificamente A implementação Da reforma Do ensino médio Que trata a lei tal Será gradualmente Efetivada Até o ano tal Então tira isso E mantém os seguintes Que diz que o conselho A secretaria Com os diretores Vão discutir Então a proposta seria Manter o veto Do artigo primeiro E do parágrafo primeiro Que são aqueles Mais incisivos E que Causam Digamos assim Um certo espanto Mas os outros Que é mais O período De consulta E uma possível Flexibilização Seriam mantidos Mas mantinha O veto Do artigo primeiro E do parágrafo primeiro Eu acho que isso Eu consultei O Serafine E o Valdeck E eles concordam Com essa ideia E dizer mais uma vez Queridos Márcio e André A gente Estava quase No acordo A gente concordou Aí a secretaria Que já tinha tudo Feito o acordo Tomou chá de sumiço Então essa é uma possibilidade Líder récord espiritual Abre o coração Para os céus O diálogo É sempre o melhor caminho Aproveitando aqui o momento E eu estou aqui Com o zoom Também estou acompanhando Aqui o plenário Tal de stream Stream Na facebook E no youtube Transmissão simultânea Não é strume É stream Eu falei aqui Para a Lina É strume Ela falou Então você já entendeu tudo Mas presidente Estamos transmitindo Simultaneamente Igual Tem acontecido também Nas comissões Mas o Youtube e facebook O plenário Pode funcionar Concomitantemente Funcionando Colégio de Líder Pode Não É um expediente Porque a vossa excelência Está doido Para ir lá falar Eu estou mesmo Está coçando Vai acabar já É É Deixa eu olhar Deixa eu ver Então Espera aí Gira o artigo É Não Mas é o seguinte Deixe-me consultar o secretário. Senhor presidente, o problema vai ser achar. O quê? O secretário. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar na pauta, depois voltamos no quarto. Por favor, Márcio. O quinto é o acordo aqui. O sexto. O quinto é o acordo. O quinto é o acordo. O quinto é o acordo. E retira para ficar no mesmo acordo do Rio Previdência e dos técnicos lá dos registros. Atenção, assessoria, retirada do quinto. Votamos amanhã e quinta, na próxima terça, uma pauta só com esses três vetos. Por enquanto. Sexto. Ok. Esse aí é uma carta... Ok. Eu entendo que é factível, porque foi assim a emenda condicional federal. Mas tudo bem. Sétimo é retirada, porque é o plano de cargos e salários. O oitavo é retirada, que é o mesmo caso. Agora chegou a CEDAI. Agora sim. Eu vou abrir para discutir a questão da CEDAI. Márcio. Eu quero sustentar aqui, Sr. Presidente. É o qual da pauta mesmo, hein? É o nono. 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 Sr. Presidente, este projeto de lei, ele foi construído coletivamente entre os empregados públicos da CEDAI e alguns parlamentares. O deputado Gustavo Schmidt abraçou a causa de forma estratégica. E, depois de intensas discussões, o plenário aprovou a possibilidade de aproveitar na estrutura do Estado esses empregados públicos. Eles são empregados públicos. Essa questão da constitucionalidade, ela foi superada. Foi superada. O deputado Márcio Pacheco, salvo erro de memória, teve do lado do voto da CCJ, dos empregados públicos da CEDAI. E o governo, para surpresa nossa, vetou o projeto. E o líder do governo está colocando o que quer manter o veto. Então, sobre esse tema, Sr. Presidente, a maioria do parlamento que está aqui não dá para fazer acordo. Esse veto precisa ser derrubado para que os empregados públicos da CEDAI possam, de fato, ser reaproveitados, e volto a dizer, é o talante do Estado nas áreas que eles puderem complementar a força coletiva. até porque, Sr. Presidente, eu tenho, em cada audiência pública, em cada comissão de parlamentar de inquérito que eu estou presidindo ou participando, quando convidamos os quadros do Estado do Poder Executivo, deputado Márcio Pacheco, eu tenho perguntado assim, o senhor é cargo comissionado ou o senhor é concursado, é funcionário público. 95% é cargo comissionado. Então, a gente está precisando de gente. E essas pessoas estão aí para ficar ao sabor da leva do desemprego. Então, não há como abrir mão de a gente derrubar esse veto. Sr. Presidente, eu queria só responder, deputado Alessio Paulo, rapidamente. Primeiro, eu tenho feito a brincadeira, as pessoas que conheceram agora, eu tenho feito a brincadeira, eu tenho um irmão gêmeo, para quem não sabe. Então, de vez em quando, acham que eu sou dois. De vez em quando. Mas, nesse caso específico, em respeito ao deputado Gustavo Schmidt, que fez essa proposta, eu tenho tido um cuidado, e vossa excelência é testemunha, de que, como presidente da CCJ, eu não devo jamais me ocupar de ser o outro Márcio, que é o líder do governo. E eu tenho esse cuidado, e muitas vezes até, pelo próprio governo, deputado Alessio Paulo, muitas vezes eu fui criticado, porque eu mantenho firme a minha postura de presidente da CCJ, pela democracia e pela amplitude do debate democrático. Mesmo como líder do governo, receber orientação de votar pela manutenção do veto, jamais faria isso, sabendo que a matéria é constitucional, como defende o deputado autor, o deputado Gustavo Schmidt. Então, nesse caso, de fato, havia dois Márcios. Um presidente da CCJ, que defende o fato da matéria andar no plenário com todo mérito, mas, como líder do governo, pelas questões e as orientações do governo vão me posicionar contrário ao mérito, não à forma. Por isso, nesse caso, eu quero dizer por que, como presidente da CCJ, eu tive uma posição, uma forma, defendendo, inclusive, o autor e os que defendem, mas, no mérito, eu sou contrário por questões como líder do governo. Então, brincadeiras à parte, nesse caso específico, de fato, há duas posições. A minha sempre, de defender o que pensa o parlamento na forma, na constitucionalidade, eu poderia, de alguma maneira, deputado Luiz Paulo, usar para já matar o projeto na CCJ. Jamais faria isso. Nem na tentativa. Jamais. Nunca fiz e não vou fazer. Deputado Mink, que é testemunho, jamais faria isso. E eu fui o primeiro, junto com o deputado Gustavo Schmidt, a defender a constitucionalidade do projeto. Igual, no mérito, eu tenho divergências por conta da minha posição no plenário. Eu queria discutir, presidente. Posso ter um pequeno comentário, presidente? Eu vou perguntar ao autor se você quer falar, e depois eu abro para os demais. Gustavo, deputado Luiz. O deputado Márcio, é que o governo, viu, deputado Márcio, o governo pode vetar um projeto pela inconstitucionalidade ou pelo mérito. Ele fala, não concordo com o mérito. Mas o governo não usa essa prerrogativa e sempre apela pela constitucionalidade. Então, por que ele está vetando? Vício de iniciativa, iniciativa privativa do governador. Se ele diz assim, não concordo com o mérito, eu discordo. Mas, ele está definindo, mas ele está contrariando, nesse caso específico, o parecer da CCJ, que o relator foi o deputado Márcio Pacheco. E eu, particularmente, não consigo saber quando é um, quando é outro. Para mim, é dois em um, eu só vejo o Márcio Pacheco. Deputado Gustavo. Ellen, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, funcionários dessa casa. Primeiro, faço as palavras do deputado Luiz Paulo, as minhas, mas, deixando bem claro, só não concordando, quando ele fala que é estratégia da minha parte, porque não é. É uma história de vida da minha família, do meu pai, de todos os cedaianos que a gente sabe que lutaram por essa empresa, que sempre defenderam com a vida, a CEDAI, sempre o público, estatal e indivisível. Então, isso não é estratégia minha. Entendo que, da melhor forma, o Luiz Paulo não defensor tanto quanto eu, mas acabou que, para mim, política tem que ter lado, e eu sempre vou estar do lado da CEDAI, desde que eu decidi isso, desde que eu me entendo por gente. Então, o meu papel, até o final, é defender os trabalhadores que tanto somaram na história do Estado do Rio de Janeiro e agora, infelizmente, estão passando essa tribulação, estão passando todo esse percalço de ver a companhia que eles tanto amam, desmantelada, largada, infelizmente, eu entendo o Márcio, o Márcio tem que fazer esse papel mesmo, o Márcio tem uma posição muito difícil e soube explicar bem, mas eu peço um pouco também de sensibilidade nessa hora, Márcio, que você já conseguiu tudo o que vocês queriam, praticamente, tem dinheiro em caixa por conta da venda da CEDAI, a gente tem o Royalty de Petróleo hoje, um valor muito aquém do que a gente imaginava, também dando um suporte para o Caixa do Governo do Estado, vão ter investimentos que, naturalmente, com o passar dos anos, vão ter que se aumentar a estrutura de pessoas na máquina, então, não tem porquê, como o Luiz Paulo também bem disse, 90%, 95% dos funcionários hoje do Estado são comissionados e a gente não pode deixar esse desfecho da demissão de quase 3 mil funcionários que não merecem passar por isso, muito pelo contrário, devem ser defendidos com toda a honra, está aqui o Ari Girota, que é o presidente da Sindago, é um cara que está sistematicamente sempre defendendo, preocupado e está quase que sem força já, porque a gente sabe que a luta é muito dura e a gente só pleiteia isso, Márcio, que o governo tenha um pouco de bom senso, eu sei que você lá atrás defendeu, enquanto alerge no plenário, a CEDAI, mas o momento é outro, a gente sabe que política muda, e que hoje você está como líder do governo defendendo uma questão que o governador não quer, mas eu tenho certeza que eu, enquanto base, ajudei sempre o governador Cláudio Castro e só que tinha combinado com ele uma única coisa, que era a defesa da CEDAI, eu honrei todos os votos, você sabe muito bem disso, para estar do lado, inclusive para fazer o Cláudio virar governador dentro dessa casa, e não furei nada, como não furo nada na minha trajetória política, desde que eu combine e cumpra. Infelizmente, a gente não tem essa retribuição, mas a gente tenta, por último, mais uma vez, com consenso, que eu aprendi a ter junto com o nosso presidente André Siciliano, que o governo faça uma ponderação e reveja a derrubada desse veto, e peço a todos os nossos colegas aqui, que eu acho que, na sua grande maioria também, a gente vê que o projeto foi assinado por uma grande quantidade de deputados e deputadas, com a autoria, e eu tenho certeza que a gente pode somar esforços para dar de presente, não é nem de presente, é dar como obrigação a garantia do emprego desses 3 mil ou mais funcionários, não é, Valdeca? Da CEDAI, e que possam ter a estabilidade merecida que teriam se esse drama da privatização não se concretizasse. Está bom? E, do mais, agradeço aqui o espaço e vamos construir, se Deus quiser, a derrubada desse veto. Muito obrigado. Me escrevo. Deputado, deputado Valdeck, em seguida, deputada Renata. Presidente e deputado Márcio Pacheco, líder do governo, primeiro eu queria pedir ajuda do presidente da LERJ. Deixa só eu encaminhar uma questão aqui. Sim. Em relação ao quarto da pauta, a ideia é retirar da pauta, Mink e Flávio, vamos fazer a mesma coisa das outras 3 mensagens. O acordo aqui com o Alexandre Valdeck, ele ainda hoje ou amanhã publica o grupo de trabalho. Publicando o grupo de trabalho, a gente mantém o veto na próxima terça, ok? Pode ser dessa forma, Mink? Pode. Não era esse acordo que vocês tinham costurado? Não, não, estamos falando da questão do ensino médio. Eu entendi, eu entendi bem. O grupo de trabalho, não só, o grupo de trabalho com a proposta que o Flávio tinha apresentado e que o secretário tinha acolhido e que não se confiou. É o acordo, é o acordo. É publicar hoje. Hoje até o Mestre publica hoje, o grupo de trabalho no máximo amanhã cedo. Vale o acordo. Então, retira da pauta momentaneamente, é isso? A gente, uma vez, publicando, a gente enfrentamos o veto na próxima terça. Ok, bom, agora, sobre a CEDAI, sobre esse projeto dos trabalhadores da CEDAI, eu queria primeiro pedir, Márcio, a Vossa Excelência, como líder do governo, e ao presidente André Siciliano, eu faço a denúncia e um apelo. Os moradores de Pedra de Guaratiba estão, André, há quase 30 dias sem água. Eu estou tentando ajudar, mas não estou conseguindo. Então, peço ao presidente da LERJ e ao líder do governo que tome alguma providência junto ao governo. Há quase 30 dias, deputado Marta Rocha, moradores de Pedra de Guaratiba não veem água. Não veem água. Isso afeta, obviamente, o dia a dia de quem mora lá e afeta também, Luiz Paulo, o comércio local. Aquela Pedra de Guaratiba se tornou uma região, inclusive, com atração turística. Então, quero fazer um apelo à Vossa Excelência que entre em contato com os setores do governo responsáveis para emergencialmente socorrer a população de Pedra de Guaratiba que vive quase um mês com escassez de água. Então, dias e semanas sem cair água nenhuma. Eu estive lá pessoalmente e constatei. Eu estive lá 15 dias, o problema já se manifestava e hoje, antes de fazer essa denúncia aqui, me certifiquei com as pessoas de lá, com moradores e lideranças, o problema segue o mesmo. Então, antes de mais nada, uma denúncia e um apelo pedindo ajuda ao presidente da casa e ao líder do governo que possa fazer os contatos e eu me coloco à disposição para mediar o que foi necessário mediar na relação lá com a comunidade de Pedra de Guaratiba. Isso dito, deputado Márcio Pacheco, eu queria fazer aqui algumas ponderações. Segundo estudos da assessoria fiscal da Alerje, coordenada pelo professor Mauro Osório, que todos nós conhecemos e interagimos com ele, ela é saúdo aqui o trabalho da assessoria fiscal da casa, o Rio de Janeiro nos últimos cinco, seis anos, como nós sabemos, foi o estado que mais perdeu empregos com carteira assinada em toda a federação. Perdeu mais em números, estou falando de números relativos, não, números absolutos. Perdeu mais emprego de carteira assinada que o estado de São Paulo, que como nós sabemos, tem o estoque de empregos de carteira assinada que é muito maior que a situação do Rio de Janeiro. Então, assim, nós já vivemos um quadro dramático, muito grave, de perda de empregos no estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, o projeto do Gustavo, que nós assinamos como vários deputados e várias deputadas, propõe, única e exclusivamente, única e exclusivamente, que esses empregados públicos que ingressaram na CEDAI, Gustavo, por concurso público, não é? Por concurso público, sejam realocados, não é? Ou na própria CEDAI, tendo em vista que a CEDAI ainda segue responsável, Marta, pelos processos de captação e tratamento da água, a concessão concedeu apenas o filé mignon, que é a distribuição, nós sabemos disso aqui, ou sejam realocados em outras áreas do governo. Deputado Márcio Pacheco, eu queria... Deputado Márcio Pacheco, estou ponderando aqui é que o projeto do deputado Gustavo Smith não representa nenhuma despesa adicional. Ele só propõe que os atuais empregados públicos já concursados, que já recebem seus salários, sejam realocados, ou na própria CEDAI, já que ela segue sendo responsável por captação e tratamento da água, ou em outros setores do governo. Isso ajuda a conter a espiral de desemprego no Rio de Janeiro. Eu quero aqui lembrar que no governo Wilson Witzel, de triste memória para esse Estado, uma das primeiras medidas que ele tomou como governador em relação à CEDAI foi demitir 54 profissionais, técnicos, engenheiros, enfim, boa parte da memória técnica da empresa. Então, eu queria fazer essa ponderação. É um projeto que não aumenta despesas, que não aumenta despesas, é um projeto que dialoga com a necessidade de conter o problema do desemprego do Estado. Nós lideramos esse quesito em emprego de carteira assinada, que são dados atuais e atualizados pela nossa assessoria fiscal da LERJ. os empregados são concursados. Então, eu acho que é um gesto razoável, é um gesto razoável de bom senso em relação aos trabalhadores, essas trabalhadoras e suas famílias. Que fique bem claro, é uma decisão que cabe ao governador, que já concedeu o filé mignon da água e do saneamento, mas pode manter os empregados, seja na CEDAI, seja em outros setores do serviço público estadual, como propõe o projeto do Gustavo. Para quem nos acompanha, não há aumento de despesa algum, há apenas um gesto para conter o desemprego desses trabalhadores e afetar as suas famílias. É isso. Deputada Renata, por favor. Opa, esse foi agora. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, é fundamental que o governo seja sensível à realidade do Estado do Rio de Janeiro. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando fome. Não é possível que os empregados públicos do quadro permanente da CEDAI não sejam incorporados à nova realidade da privatização da CEDAI. são pessoas que detêm um conhecimento, uma especialidade importantíssima para a continuidade dos trabalhos. São pessoas que hoje, se são desalentadas pelo governo, vai fazer o quê? Então, é fundamental, agora mesmo, estava na comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza, com pessoas que estão desempregadas, que não têm formas de se sustentarem diante do aumento abusivo, seja no gás de cozinha, porque, se elas não têm comida, elas sequer, quando têm comida, quando conseguem uma uma cesta básica, elas não conseguem cozinhar seus alimentos, porque não têm gás de cozinha, que hoje está custando R$ 130,00, quando a gente observa, por exemplo, as comunidades e favelas em áreas de milícias. hoje, essa mesma população está vendo o aumento absurdo do preço dos alimentos, é essa população hoje que está roendo ossos, enquanto grandes empresas como a JBS têm lucrado milhões com a venda de proteína animal para o mundo afora. Então, o que resta para o nosso povo? O que resta para o brasileiro para o brasileiro que vive nessa situação? Rio de Janeiro está nadando em dinheiro, está nadando em dinheiro com a privatização da CEDAI, são 17 bilhões que o Rio de Janeiro nunca tinha visto nem na época da Copa, nem na época da Olimpíada. Como deixar desalentados trabalhadores dessa importante empresa? Então, nós fizemos, obviamente, a lamentável privatização da CEDAI foi questionada por muitos de nós, fizemos ações junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, e, infelizmente, fomos vencidos nessa batalha que precarizou ainda mais a situação dos empregados públicos do quadro permanente da CEDAI, mas é evidente que essa casa aqui votou pela aprovação de aproveitamento desses empregados públicos. Eu estou falando isso porque eu não vejo hoje nenhuma política de emprego e renda do governador do Estado. Alguém aqui poderia me dizer qual é hoje a política de emprego e renda para tirar o abismo que está colocado o Estado do Rio de Janeiro? Afinal de contas, não foi só a Covid-19, a gente já tinha uma situação de desemprego antes mesmo da Covid-19. Então, é importante ser dito isso aqui qual é. Hoje, não há uma política evidente de emprego e renda para a população do Rio de Janeiro. Podemos ter aí 3 mil novos empregados públicos no olho da rua, porque o governo vende a CEDAI, lucra 17 bilhões e não consegue adaptar a expertise que já existe com esses empregados públicos. É um escárnio, senhor presidente, é no mínimo um escárnio com a população do Estado do Rio de Janeiro não assumir os empregados públicos da CEDAI. É um escárnio. Uma empresa superavitária, Carlos Mink, a CEDAI foi vendida lucrando um bilhão ao ano, um bilhão ao ano. Ela foi vendida sendo lucrativa, sendo sucateada no seu processo e aí, por isso, a gente passou a beber água podre. Então, agora, a nova gestão não pode assumir os empregados públicos aumentando ainda mais o índice de desempregados no Estado do Rio de Janeiro. É isso que a gente está ouvindo? Então, acho que o governo e o líder do governo aqui presente, Márcio Pacheco, precisam, de fato, pensar em como vai reestruturar o Estado do Rio de Janeiro tendo como responsabilidade hoje o fato de botar 3 mil pessoas no olho da rua. 3 mil novos empregados quando vendem a empresa e chegam no Estado do Rio de Janeiro 17 bilhões da venda dessa empresa. É importante questionar isso porque não é possível. Não é possível o tamanho do abismo que o Rio de Janeiro se encontra com o número de desempregados e, ainda assim, o governo do Estado não operar esforços para garantir que os empregos, os empregados públicos do quadro permanente da SEDAI se mantenham empregados, alimentando as suas famílias, garantindo a sua dignidade humana. Então, eu peço aqui ao líder do governo, aos demais deputados e deputadas comprometidos com o povo trabalhador do Estado do Rio de Janeiro que votem pela derrubada desse veto. É absurdo o que a gente está vendo aqui. Muito obrigada, presidente. Se o presidente eu posso responder? Pode, mas breve. rapidamente. Primeiro, é importante dizer que, pelos dados do Caged, o Estado do Rio de Janeiro foi o único Estado que recuperou os postos de trabalho na pandemia. Isso não é dado do governo do Estado. Isso é dado oficial do Caged. Mas, você forçou uma reparação. Recuperou? Não. Do Estado do Rio de Janeiro recuperou. São dados oficiais do Caged, não é dado do governo do Estado. Segundo ponto é que a CEDAI não foi privatizada, foi feita uma... Exatamente. O projeto de lei do deputado Gustavo Schmidt propõe aqui... Primeiro, o deputado Valdeck me ajude aqui a... Os funcionários do... no artigo 2º, nós temos duas questões aqui importantes. O primeiro é que ao... Se nós colocarmos dentro do processo os 3 mil funcionários dentro do contrato que foi estabelecido no regime de concessão de serviços, isso causa um desequilíbrio. Eu não estou aqui dizendo... O projeto não fala disso. O projeto não fala disso. O projeto está falando de se não forem acolhidos na própria CEDAI, em outros órgãos, com irredutibilidade salarial. Irredutibilidade salarial. A pergunta é a seguinte. Que salário é esse? Quantos são? Quem são? Quanto ganhavam? Alguns. Qual é o teto? Qual o limite? Como fazer? O que eu estou dizendo aqui é que este projeto, do jeito que está impõe a um Estado algo impraticável de se fazer? Do jeito que está significa propõe que os concursados, alguns com super salários, alguns super salários, nós sabemos disso, todo mundo sabe, inclusive já discutimos isso aqui, alguns ex-funcionários concursados com salários altíssimos seriam encaixados aonde? Como? Quando? Qual é o impacto disso? Esta proposta aqui... Deputado Márcio, não tem como... Me permitam uma parte. Então, o discurso de que o Estado é contra... Como, presidente? Pode criar um critério, se me permite uma parte. Mas não está na lei. Sim, mas o Estado pode regulamentá-la e definir até uma faixa salarial, por exemplo, para manter os trabalhadores. Pode definir. O Estado pode regulamentar de que forma nós vamos fazer isso e excluir os super salários. E excluir os super salários. O projeto não é autorizativo, não tem como fazer a regulamentação. Depois de um projeto como esse, com irredutibilidade salarial, eu não consigo regulamentar teto de nada, Vodek. E, com todo o respeito, Vossa Excelência sabe, é que qualquer processo judicial faria com que a pessoa seja acolhida em qualquer lugar, em qualquer secretaria, em qualquer secretaria de planejamento, em qualquer lugar, exatamente como diz a lei. Então, por que não construímos juntos um outro texto, tiramos esse de pauta e vamos para um caminho semelhante? Sim, mas eu não tenho esse acordo ainda. Se quiser... Ou podemos tirar de pauta, mas do jeito que está, não tem como aprovar. Como nos outros casos a gente está construindo acordos, por que a gente não pensa... Eu não tenho acordo para este projeto. Estou fazendo nos encaminhamentos a respeito do que eu estou lendo no projeto, sendo bem claro no projeto. O que deputados defenderam, eu entendo o mérito da causa, mas não é isso que está aqui. E nenhum lugar aqui está propondo especificamente que os quadros técnicos sejam acolhidos em questão... Não, é do todo ou genérico, independentemente do contrato de concessão que fora feito. Nós estamos dizendo o seguinte, todos os concursados sejam acolhidos pela Secretaria de Planejamento com irredutibilidade salarial. Esse é o que diz o projeto. Mas, deputado Márcio, nesse sentido, o que eu queria ponderar? O que eu queria ponderar? Vossa Excelência ainda não tem acordo sobre esse projeto. Serão geridos... Sim, eu já entendi. Vossa Excelência ainda não tem acordo sobre esse projeto. Não, eu compreendo. Por que a gente não começa a trabalhar pela construção de um texto pactuado e retira esse de pauta? Meu, senhor deputado, nosso presidente, assim, entender que retira de pauta para iniciar uma discussão, eu aceito a discussão. Para que eu possa, na Casa Civil, estabelecer um diálogo. Do contrário, como fiz com vossa Excelência... Tinha que ser... Com todo respeito, eu vou votar para a derrubada do veto. Mas, a gente precisa ter mais flexibilidade para dar até possibilidade do governo aproveitar. Então, projeto autorizativo, projeto que possa limitar alguma questão de remuneração. Para onde? Porque a informação que a CEDAI antiga será também uma empresa superavitária e com um potencial imenso, segundo o próprio presidente. Mas, também, é a opinião do presidente. Então, a gente precisa criar alguma forma de a gente ter uma flexibilidade. Volto a reafirmar. Se votar para o plenário, eu vou votar pela derrubada. Mas, a gente precisa criar aqui um caminho do meio. O autor não está presente. Se não tiver acordo, a gente poderia tentar modular em um novo PL. Faz uma audiência pública, faz duas, faz um novo PL. Mas, antes disso, eu vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Sr. presidente, independente do autor primeiro não estar presente, esse projeto está assinado por muitos deputados. E, quando assina, são todos coautores. E, quando eu falei ali estratégia, foi estratégia de votação em plenário. Ninguém desconhece que o Gustavo Schmidt está umbilicalmente ligado ao nascedor da CEDAI. Foi estratégia de votação. Olha, Sr. presidente, o que há de se convir é que não está todo mundo lotado na Secretaria de Planejamento para trabalhar lá. É que a Secretaria de Planejamento faria gestão, serão geridos, isto é, alocaria onde fosse necessário, segundo a demanda das mais diversas secretarias. E eu venho dizendo desde a primeira defesa ao talante do Executivo. O Executivo é que vai definir. Agora, Sr. presidente, veja só. Eu jamais vi você pegar um empregado público confusado e admitir que ele vai ficar no Estado com redução salarial. O que não quer dizer é que o teto de gasto não vale para todos. O teto de gasto, não, o teto salarial não vale para todos. Se o teto salarial vale para todos os poderes, valerá também para o empregado público que tiver à disposição do poder executivo, o empregado público da CEDAI. mas eu também não vejo nenhum problema da gente continuar a conversa, eu não vejo nenhum problema, até porque para derrubar o veto precisa 36 votos. Eu acho que nós temos, mas sempre há uma possibilidade. Então, eu acho que ou se vota ou se retira, mas com o compromisso de se construir um projeto a quatro mãos. E uma das mãos é a mão do governo. Ok. Então, vamos dar esse encaminhamento, vamos retirar a mensagem nona da pauta com o compromisso de produzirmos no mínimo duas audiências públicas com um texto do deputado Gustavo. Tem um encaminhamento aqui, é o seguinte, se é possível se você concorda, se retira de pauta o veto, se constrói um novo texto, dando mais flexibilidade ao governo para que possa aproveitar os servidores. Olha só, Márcio, uma coisa é você se comprometer de discutir o projeto, outra coisa é se comprometer de aprovar o projeto, outra coisa é se comprometer se houver veto de derrubar o veto. Eu acho que tem que haver flexibilidade para poder ter o aproveitamento, porque tem uma decisão judicial, mas ela está afeta para não os seletistas, e ela é provisória, ela é precária, então não dá para fazer a comparação aqui, porque eu recebi uma decisão judicial do companheiro, mas não é o caso aqui, acredito eu. que tem uma decisão judicial, é que o pessoal sabe, que também é o caso aqui, tem uma decisão judicial, o salário popular, o salário popular, Obrigado. Obrigado. O que eu disse aqui, Schmidt, você não fala aqui na hora que eu falei, porque, do jeito que a lei foi aprovada, de fato, ela tem amarrações. Eu não sei, a Secretaria de Planejamento vai fazer a gestão. A gestão, quantos são, para onde vão, quanto é essa irredutibilidade de salário, o que fez o encaminhamento do servidor, a respeito do super salário. Eu não tenho, em algumas secretarias, eu não posso nem alocar esses técnicos. Tudo bem, mas por que você já não, isso já está nesse embrólio, já tem algum tempo, por que você já não podia ter preparado todas as secretarias do Estado, é exatamente quantos cargos tem defasados em uma secretaria de educação, em uma secretaria de saúde. Cargos administrativos, cargos mais técnicos. Olha todo esse escopo dos 3 mil, a gente constrói em cima disso. Não sendo autorizativo, por favor, Márcio. Sim, mas eu não podia, eu não podia, essa alternativa, a minha medida aqui na Casa Civil, é pela manutenção do veto em cima do texto proposto. Se a gente está propondo um novo texto, em cada texto, me propõe a colaborar, ajudar. Assim foi feito, por exemplo, no texto do ensino médio. Eu mesmo sentei na reunião com eles e a gente buscou os entendimentos. O grupo de trabalho está sendo montado e editado hoje. Lá haverá mudanças agora, mas não posso eu... Não adianta a gente estar em uma onda eleitoral e vocês inflarem a máquina em algumas secretarias com comissionados, e a gente está tendo esse trabalho aqui hoje. E, mais uma vez, tentar discutir, tentar conversar, tentar agregar o que já poderia estar sendo consolidado há muito tempo. Eu sei, mas esse papel... São 3 mil funcionários numa máquina hoje estadual, completamente quase que dominada pelos comissionados. Mas que não foram demitidos. Não foram ainda. Não foram demitidos. Então, dá para construir dessa forma. Se você conseguir numerar em cada secretaria, pô, a Assembleia, nós temos hoje uma defasagem de mais de 3 mil, com certeza, no Estado. Ponder a secretaria para a secretaria e a gente vai realocando esses funcionários. Sim, mas uma coisa é nós estabelecemos aqui um projeto de lei que fale genericamente desses funcionários que, até agora, que estão na SEDAI e que não foram demitidos. A preocupação do servidor, absolutamente legítima, mas não estamos falando aqui de 3 mil funcionários que foram demitidos. Isso não aconteceu. Então, o que nós estamos debatendo aqui, eu sei o peso da forma com que isso foi colocado, mas o que não pode parecer é aquilo que não é. Nós não estamos falando de 3 mil pessoas que foram demitidas, que são ser relocadas, que são as pessoas que estão trabalhando. Mas a gente consegue, do governo, pelo menos a garantia, até que isso seja decidido, da manutenção desses empregos ainda na SEDAI? Sim, o que eu quero trabalhar, inclusive, com vossa excelência, Gustavo, é num diálogo permanente, inclusive com a presidência da SEDAI, nesse sentido. Eu não posso aqui, depois de um debate desse, assinar um termo de garantia. Inclusive, eu, presidente, se não tem ninguém mais que faça esse debate aqui, de diálogo e de força. Enquanto eu estava aqui falando, em dois minutos, eu liguei para o secretário Alexandre de Vale, que, de forma até veemente dura, disse, se você não publicar o GT agora, hoje, eu vou derrubar o veto. E o GT vai ser publicado amanhã. Então, eu me comprometo aqui, capitaneado por vossa excelência, que é o autor, pelos demais, em começar a desenhar um esboço desse processo, em dialogar com o presidente da SEDAI, em fazer esse diálogo, chamá-lo para uma audiência aqui. Mas, Márcio, como e de que forma a gente pode acalmar? Esse caos que a gente vê hoje, querendo ou não, é um pesadelo para eles. Vamos, eu sei. Dia após dia, eles entram na SEDAI e não sabem se vão voltar para lá. Sim, veja só. Caos é se tivessem desempregados. Ah, se eles não estão desempregados. Você entendeu o que o Ari falou? Eu já entendi, mas é só... Eles entram e não sabem se vão voltar. Schmidt, eu compreendo a sua fala perfeitamente, mas só vamos colocar o tamanho do problema do jeito que ele é. Caos, e eu entendo... Márcio, não é problema nenhum. O Estado está cheio de dinheiro. Desculpa falar dessa forma. O Estado tem dinheiro de sobra com a própria venda da SEDAI. Presidente, eu queria fazer uma parte. Deixa, Márcio. Eu fiz o meu encaminhamento, eu compreendo. Presidente, eu me comprometo em fazer parte deste grupo de trabalho aqui formado. Olha só, são 15 horas já. Mas, além disso, eu não posso fazer. Já passamos a hora, são 15 horas. Se nós começarmos a abrir um debate, deputada Marta quer falar, deputado Flávio quer falar. Aqui é o seguinte, é bom senso. Tem forma? Não. A gente leva para o voto. Dá para fazer, para construir essa alternativa? Sim ou não? Porque o autor intelectual é o deputado Flávio, é o deputado Gustavo Schmidt. Então, é possível? Porque aí a gente leva para o voto no plenário. A gente levando para essa segunda etapa da conversa. O projeto aqui fica arquivado? Não, ele sai de pauta, a gente fica... Mas a gente pode voltar com ele a qualquer momento? Claro, a qualquer instante. Então, vamos para o diálogo, Márcio. Pode ser assim, Flávio. Pode ser assim, deputado Amar. Pode. Só que eu quero fazer uma observação rapidinho. Assiste a razão, deputado Gustavo Schmidt. Ontem eu tive uma reunião no Rio Previdência, deputado Márcio. Mais de 2.700 pensionistas e aposentados não conseguiram ainda ser enquadrados no plano de cargos e salários, que saiu em setembro, retroativo a junho, porque a Secretaria de Saúde não fez lá o tal do enquadramento. Então, esse é o tamanho do problema do Estado. Não adianta a gente dar efetividade a uma coisa aqui, porque lá na ponta a gente não está conseguindo resolver. Só para colaborar e pedir a vossa intervenção também nessa questão da área da saúde. Farei o que... Tudo o que me encaminham é imediato. Às vezes, infelizmente, sou o líder do governo e não o detentor da caneta da pasta. Agora, eu estou dando uma prova aqui, falei com o presidente, sobre o GT cobrado aqui por deputado Aswaldeck e Carlos Bink. Márcio, Márcio, só para a gente finalizar, eu acho que até para dar uma... Você pode fazer uma reunião essa semana. Vamos marcar essa semana uma reunião. Até para dar celeridade, já que a gente está tendo um pouco de atraso mediante essa nova conversa. Faz a agenda, propõe aos demais deputados, sentamos à mesa, eu chamo o presidente da SEDAI e conversamos. Repito, há um medo, sim, há uma situação complicada, sim, mas eu refuto a ideia, com todo carinho, do caos. Nós não estamos falando, deputado Lucas Macedo, de que 3 mil pessoas foram mandadas embora. Isso não é verdade. Então, é só para que o tema seja tratado com o tamanho que ele é. E eu me coloco à disposição para achar a solução. Porque os servidores estão trabalhando. E, de fato, não tiveram problema. E o Estado ganhou com a concessão. Temos opiniões divergentes. Mas os servidores não foram demitidos. Então, vamos tentar achar uma solução. E eu me coloco à disposição de Vossa Excelência, como fiz na CCJ e como vou continuar fazendo com as demais matérias. A gente combina isso. Presidente, só destacando o papel que o Vossa Excelência tem tido nessa história toda, sobre a questão dos servidores da SEDAI, eu reforçaria que, caso o governo, em algum momento, decida que vai fazer exoneração, antes informe ao presidente da casa para que ele possa trazer a apreciação do veto. Não, exatamente. Então, acho que, com esse entendimento, não é, deputado Gustavo, autor do projeto? O presidente, a gente sabe que vai trazer para a pauta para que a gente possa apreciar. Sem problema. Então, retirado o nono. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer valor da alimentação, deputada Marta. Vamos para o voto? Autorizativo. Ok. Em relação à questão do espaço, deputado Valdeck. Vamos derrubar o veto. Em relação à microempresa, o teto do Simples, audiência pública. Ele vai retirar, então. Retirado de pauta. Deputado 1% de 100%, deputado Márcio. Como? Carlos Mink. Vamos derrubar. Derrubar, presidente. Derrubado. Muitas graças. Décimo 14 da pauta pela derrubada. Acordado, Colégio de Líderes. Desculpa, é o 13º que eu peguei aqui, o 13º do Fábio Silva. Ah, essa não, passei direto. Pois é. Eu, o que o senhor queria fazer, é felizinho. Então, por favor, deputado. Deixa eu ir nele. É o 13º. 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 O deputado Fábio Silva, ele propôs, no 13º projeto de lei da pauta, o projeto de lei 3768, de 18, ele está propondo no artigo 1º garantia aos proprietários de veículos automotores o direito a recolher as suas expensas por meio exclusivo de reboque ou semireboque, o veículo que será encaminhado até o local de sua conveniência até que se dê lá todos os trâmites necessários. Porque o que acontece hoje? Se um veículo é rebocado por falta de licenciamento, ele é levado por um reboque que vai para um depósito e que fica isso caro e, muitas vezes, custa até a descobrir o proprietário para onde o veículo foi levado. Então, o que pretende o deputado Fábio Silva? Que os proprietários e condutores de veículos automotores que venham a ser autuados por infração disposta no artigo 230, inciso 5, falta de licenciamento do CTB, o direito a recolher as suas expensas por meio exclusivo de reboque ou semireboque, o veículo até o local de sua conveniência, onde o veículo ficará inerte até a devida regulamentação, isto é, o licenciamento, do que ir para o depósito. Eu não acho que ele esteja infringindo o código. Eu acho que isso dá liberdade ao usuário de escolher que reboque vai levar e ficaria, por exemplo, no estacionamento dele até ele se acertar. Eu achei o projeto do deputado... Olha, o projeto não é meu, o projeto do deputado Fábio Silva. Eu acho que é um projeto que tem qualidade. Então, eu queria pedir aqui, senhor presidente, que fosse a reflexão. Não vou fazer acordo em projeto que não é meu, só estou tentando ver se é possível derrubar o veto. Se não for possível, fica a reflexão do autor do projeto. Tem uma questão que eu não vou nem falar. Tem uma ditação que o governo fez para a guarda de veículos e rebota. Se não me engano, tem uma ditação grande. Depois disso, mas desobrigamos a apreensão. Depois disso, tem que respeitar o contrato. Isso aqui ainda avança mais ainda. Ele vai guardar o carro onde quiser. Entendeu? É, mas... E o CTB do 271... Me parece justíssimo. Não, mas o CTB, Luiz, não sei se você... Não parece justíssimo. Na casa dele, o carro não será depenado. No pátio do Detran, ele muitas vezes é depenado. O artigo 271 do CTB, essa foi a justificativa. O veículo será removido, nos casos previstos neste código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Isso é uma determinação do CTB. Infelizmente, não tem... Será removido, querido. Ele não diz que será removido por reboque escolhido pelo Estado. Ah, não, mas não estou falando do reboque, estou falando do lugar onde fica. A destinação é o depósito, e não para lugar onde ele quiser. Vamos avançar, Luiz. Fica o talante do autor do projeto. Se for a pauta, estou votando pela derrubada do veto. Carlos Bink, ok. É a Lucinha derrubada. Décimo sexto, 48, 13. Derrubar o segundo, terceiro e quarto. Manter o primeiro. Deputada Marta Rocha derrubar. Não há mais nada a tratar. Não, manter o primeiro, senhor. Manter o primeiro, derrubar os outros. Ok? Agradeço a paciência e a oportunidade. O Pai do Senhor abençoe a todas e todos. Senhor presidente, eu queria... Já disse, o deputado Luiz Paulo... O Pai do Senhor abençoe a todas e todos.